Seja bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso indicador Finvis, indicadorzinho bacana pra quem tem pouco capital e quer ganhar uma graninha, tudo mãozinha de um, acho que o máximo que eu abri foi dois contratinhos hoje e tal, 269 aí no dia, essa semaninha aí, semana muito boa também, a última semana, tô operando levinho, tranquilo, pra não expor nada, tá bom, trinho aí de 3,457, tá vendo, conta real ali tudo certinho, tá, então, como que funciona esse indicador, tá vendo, a setinha é verde aqui, tudo comprador, mercado, olha que fácil de operar, hoje tá bem tranquilo realmente, né, só comprado aí o mercado, né, na semana aí 3,457, pra muitos isso é muito, pra outros isso é pouco, o máximo que eu abri de contratinho foi 16 lotes, eu vou explicar como que eu opero, né, pra não haver, ah, isso aqui, eu sou muito de boa, não tenho dessa de não compartilhar a estratégia que eu utilizo aqui no momento não, tá, então, com o indicador Finvis, vou mostrar pra vocês aqui como que vocês podem fazer pelo menos ali 50 reais por dia, operando no mini índice, tá bom, com o indicador Finvis, pelo menos 50 reais aí dá pra você fazer de maneira conservadora, tranquila, né, com gerenciamento de risco aplicado certinho, tá bom, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, que ele protegeu uma operação, vai dar um lucro bom agora, provavelmente vai dar um lucro bom aqui agora, não sei o que ele pega, que é um trading stop, tá, pessoal, por isso que eu tô mostrando aqui, você vai ver que ele tá andando, tá vendo, tá andando, tá andando, vamos ver o lucro de hoje, ó, deixa eu ver o histórico aqui, vai dar esse trade aí, 2,69 é o que a gente tá aqui, né, aí, 308, então já deu um lucrinho bacana, né, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como que eu opero isso daqui, primeiro, deixa eu abrir o site, pronto, ó, vamos lá, tô no nosso site aqui, vou mostrar em cima do nosso site como que eu opero, tá, o fim vis, né, a transformação tem bastante gente usando, tá bom, aqui tem um videozinho de explicação, e aqui a gente tem uns prints aqui, que é do mercado rolando, tal, tudo certinho, como que ele funciona, você tá vendo essa setinha aqui, cada seta dessa aqui é uma confirmação do indicador operando, tá vendo, aqui tem um blefezinho, um vermelhinho, um meio, aqui é um agressivo, com certeza, e aí, como que a gente opera nessa situação, vamos lá, aqui tem um, né, indicador aqui, ó, tem um tempo real como funciona e tal, tá, vamos lá, pra quem já entende de operação, vai entender o que eu vou falar agora, tá, por exemplo, aqui, vamos pegar um cenário que deu certo e um que não deu certo, tá, como que eu faço pra operar? Eu, pessoal, sempre, a minha vida toda, desde o meu início de mercado, sempre operei com grid, gradiente linear, pra mim, é a melhor maneira de ganhar dinheiro, né, não existe outra, não sei essa, no meu ponto de vista, tá, então imagina que eu comprei numa máxima, aqui, ó, ele fez essa setinha, ok, ele monta uma seta, sempre quando rompe o candle, então, comprei, o mercado veio ruim pra mim, né, o que que eu faço? Eu espero 150 pontinhos, se eu tô com um contrato, eu posiciono mais um, eu não me alavanco, não faço loucura, né, eu sei o que eu tô fazendo, um contratinho, coloco mais um aqui, entendeu? Ah, o mercado caiu mais um pouquinho, eu posiciono mais um, né, aí se ele cai mais um pouquinho, aí eu posiciono três, ok, então, um, 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 três, aqui, pessoal, o meu médio deve vir por essa região aqui, ó, né, porém, eu não saio, assim que romper ponto de cobertura, e nem nada, a nossa boleta, aquela boleta que fica aqui no cantinho, que vocês veem eu operando, a boleta aqui, ela tem uma opção que a gente chama de trailing stop, ou seja, vocês viram aí funcionando aquela linha azul, pode voltar o vídeo aí que você vai ver, aquela linha azul, o mercado anda 50 pontos ao meu favor, eu protejo aqui com 5, ou seja, tem vezes que ele anda 50 pontos, vai só mais um pouquinho, volta e me tira ali com 20, 30 pontinhos de lucro, né, normal, isso acontece, é o risco que a gente toma, mas quando ele dá uma cacetada para cima de uma vez, o trailing stop vai puxando junto, entendeu, então ele vai andando junto na hora que voltar e tira nós, ou seja, isso é a maneira, para mim, é a maneira mais inteligente de se operar, nos dias atuais, é porque, né, olha aqui essas pancadas que o mercado dá, tá vendo, olha esses candles aqui, isso eu pego muito, essa semana eu peguei um trade, vou até mostrar para vocês aqui, eu peguei um trade no, no ouro, que eu fiz 60 mil em um trade, e eu postei lá nos meus stores, quem viu, viu, e muita gente me mandou também os resultados do dia, mas por quê? O diferencial é o trailing stop, o que acontece? O mercado anda em ondas, Elliot, teoria de Dow, se você quiser chamar, eu falo que as ondas, foi a maneira que eu aprendi, ou seja, ele vem corrigindo, se você reparar, todas as vezes o mercado, ele busca uma máxima, uma mínima, e retrai pelo menos 50% daquele movimento, tá vendo, ó, máxima, mínima, 50%, ou seja, se ele busca os 50%, e eu estou comprado numa máxima, eu só preciso saber onde ele vai corrigir, e por isso que eu monto esses contratinhos aqui, eu não faço loucura, até tem operacional que eu opero 1, 2, 4, tá, mas eu tenho capital pra isso, não estou ensinando ninguém se alavancar, mas que eu tenho pouco dinheiro, ah, não dá nem pra fazer um preço médio ali, que o pessoal gosta de chamar, eu falo que é montagem de posição isso aqui, preço médio é quando você não dá conta da operação, não tem nem capital pra operar, não tem nem contrato pra pôr e quer pôr, aí você faz um médio, né, que é uma merda de preço, então, o que você faz? Vai lá, não tem capital, você tem 250 dólares, você tem 500 reais, 100 dólares, coloca lá na ActiveTrade e opera o mini índice por lá, ou coloca na 4XC, que é uma outra corretora, e opera o mini índice por lá, vocês vão ter uma alavancagem de 0,01 pra operar, ou na ActiveTrade 0,05, ou seja, é um contrato dividido por 20, então, vai fazer dinheiro, aí, entra aquela forma, meu, vou ser ganancioso ou não, vou ganhar dinheiro ou não, vou me alavancar pra quebrar ou não, eu nunca quebrei na bolsa, eu tô há, desde 2017 no mercado, ou seja, são praticamente sete anos operando, eu não quebrei, já tive stop, óbvio, é do nosso trade, mas vocês não vão quebrar de maneira absurda fazendo um negócio desse, a não ser que você tem, por exemplo, mil reais na corretora, e quer já entrar aqui com dois, três contratos, aí você vai quebrar mesmo, o mercado vai andar 5, 10% contra você, você já vai assustar, por quê? porque você não tem dinheiro pra isso, então, se você entrar no mercado da maneira consciente, você vai ganhar dinheiro, né, então, todas as vezes que você entrar num trade agora, quem é meu aluno sabe, quem tem meus robôs sabe, quem opera com meu indicador sabe, isso aqui vai ajudar você a ganhar dinheiro, montar uma posiçãozinha, de maneira consciente aqui, entendeu? Aguardando o retorno do mercado, tá, mas e se não tiver o retorno? Aí você vai corrigir o preço até no teu gerenciamento de risco, eu só não vou ensinar aqui agora, que isso é material de curso, tá, eu não vou ensinar ninguém a gerenciar risco aqui, isso aqui você quer, você entra aqui no nosso site aqui, tem o, aqui os meus sites aqui, ó, tem o curso de day trade aqui completo, que é uma faculdade isso daqui, entra aqui, vocês vão ver o que é ganhar dinheiro de maneira profissional, isso aqui sim, ó, depoimento, a galera e tudo mais, um monte de depoimento aqui, tá vendo? Pode vir aqui que vocês vão ver tudo aqui, pessoal, ó o relatório de performance da galera aí, tá vendo? Ó, tudo aí, tudo depoimento pessoal, tá bom? Que já operou comigo, que opera comigo, que usa o meu operacional, ou usa o meu operacional e agora aprimorou o deles e pronto, tá bom? Agora, se você quer ganhar dinheiro com um indicador assertivo, isso aqui vai te dar dinheiro, o indicador FIMVIS é muito bom, tá bom? Ele, ó, vamos lá, vamos lá, aqui, ó, eu gosto de mostrar o pior cenário mesmo, que é a melhor coisa que tem, né, sem iludir ninguém, aqui, tá vendo? Ó essa entrada aqui, imagina que você vendeu aqui, tá vendo? Acreditando, né? Tudo bem que aqui ainda deu dinheiro, tá? Aqui, isso aqui nós põe no bolso, tá? Aí, se você parar pra analisar, olha esse retorno que o preço deu, você tem que estar preparado pra isso aqui, cara, você tem que estar, isso aqui é dólar, Então, já sei, XAU, SD é dólar, em H4 ainda, né? Vamos supor que aqui tá em M1, M2 e tal, então, vamos lá, aqui, ó, você vai corrigir 1, mais ou menos 150 pontinhos, 2, tá vendo? Então, você vai colocar 1, 1, 1, aqui você coloca 3, tá bom? E aqui 3, aqui você sai do trade, com o dinheiro no bolso. Ah, andei muito em drawdown, cara, não quer andar em drawdown? Eu, tipo, eu não vou confrontar ninguém aqui, tudo bem, tenta alguma coisa, sem andar em drawdown, com entrada, saída e stop, tenta alguma coisa aí, se vocês acharem, vocês me mostram, tá bom? Porque, praticamente não existe isso, não existe mesmo. Operacionais que funcionam, eu conheço, porque eu já estudei em fundos de investimento, cara, todo mundo monta posição, só que o pessoal tem margem, né? Então, você colocou 1, e depois colocou 3, 3 aqui, você tá descendo aqui, ó, com certeza, o teu médio vai tá nessa região, mais ou menos aqui, porque vai contabilizar isso aqui, com isso aqui, e o retorno desse aqui, vamos pro que tá aqui, ó, aqui, você colocou dinheiro no bolso, tá bom? E quando você pega um trade desse aqui, ao teu favor, ou seja, imagina que você tá montando essa posição de compra aqui, 1, 1, 1, daí 3, 3, e ele dá essa cacetada pra cima aqui, aqui você lava a égua, aqui é onde eu faço mais dinheiro, é isso aqui que eu procuro, por isso que eu gosto de, hoje, eu gosto de operar perto de notícia, porque raramente, num indicador como esse, que ele é tendencioso, ele opera a favor da tendência, a gente vai tá operando contra ela, raramente, é muito raro, eu pegar um mercado onde não deu, que é aquilo, que eu montei, uma prova disso é isso, eu montei minha posição daqui, então se eu tô montando posição daqui, eu não vou entrar no red vendido aqui, eu vou terminar o meu trade pra depois operar, aqui ele não deu dinheiro, tá vendo? Então a gente monta, monta, monta e pum, põe dinheiro no bolso aqui, porque o trade stop, ele vai arrastando junto, né, conforme o preço anda, aí se ele voltar um pouquinho, ele tira você, então não que não se pegou toda essa subida, mas uma parcial dela, provavelmente, a gente pegou, tá bom? Aí essa aqui é, é, os modelos de finvis que tem, dá uma olhadinha no site, que vocês vão ver os resultados pessoal, os resultados meus aqui, tá vendo? Isso aqui é em dólar, tá bom? Pra quem não sabe, sabe que eu opero em conta real, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, só pra vocês verem, tipo, hoje, hoje como que foram os resultados, operando com o finvis e os outros robôs meus também, que é o do, 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 como eu opero, esse robô, é um robô isso aqui, tá? Ele tá operando com o mesmo, é, é, operacional que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, é o mesmo operacional, finvis aqui, tudo certinho, olha aí quanto que de lucro já deu, 419, pode voltar no vídeo, tava 300 e pouco, entendeu? Ou seja, deu um trade aqui apenas, ele deu, ele pegou a mão de 8, eu opero, um dos operacionais, ele opera 1, 2, 4 e 8, entendeu? Um dos operacionais. O outro operacional, ele opera 1, 1, 3, 3, 3, 9, 9, 9, tá bom? É, só que tem capital pra isso, essa conta aqui já tem saque aqui de 93 mil, né? Então, ele, ele opera legal aqui, tá? Então, tem margem aqui pra gente operar, tranquilamente, tá? Então, por isso que eu faço isso. O outro opera 1, 2, 4, 8, isso vai dar alavancagem de cada um, né? Do quanto que a pessoa opera. Mas isso aqui, cara, quando você perder medo dessas cacetadas do mercado, você vai ganhar dinheiro. Porque a maioria das pessoas tem medo disso aqui, né? Tudo bem que a gente tem filtro de notícia, consiga filtrar e não operar nesses momentos, mas não pode ter medo, entendeu? Não pode, hoje em dia, se você tiver medo do mercado, você não enfrentar, você não ganha dinheiro, a gente tem que estar todos os dias aqui disposto a arriscar o nosso capital pra ganhar dinheiro, de maneira profissional, com certeza, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu vou fazer algumas aulinhas sobre o Finvis, mas basicamente é isso, né? de você operar ali montando um gridzinho, montando uma posiçãozinha, tá bom? Lembrando que quem compra o indicador, lembrando, é indicador, tá? Quem compra o indicador ganha o acesso à boleta Finvis. Não tem nenhuma foto aqui pra vocês verem, mas eu vou mostrar a boleta aqui, como que funciona. Já vem junto aqui essa boleta, Chart Pass. Vem junto essa boleta aqui, tá vendo? Já vem junto, tem botão de compra, botão de venda, cancelar ordens, parece bem parecida com a da Nelógica, tá bom? Então, só você ativar a conta Red, coloca o indicador aqui pra operar, e opera direto pelo MetaTrader 5 mesmo. É o que eu faço aqui, quando eu tô operando meninos, beleza? Então, já é aqui, já vem incluso a boleta, pra vocês poderem estar operando, beleza? Lembrando que todo produto nosso, tem sete dias de garantia, tranquilamente, você pode testar aí, um, dois, três dias, não gostou? Só solicitar o reembolso, não precisa nem falar comigo, tá bom? Direto pela plataforma, já vai voltar o dinheiro por teu cartão de crédito aí, beleza? Pode parcelar também, tem promoção aí pra quem, tem um valor melhor pra quem pega a licença vitalícia, tem mensal, semestral e vitalícia, beleza? é isso aí pessoal, é isso aí pessoal, montando o grid, tem a função de grid também, tá vendo? Você monta o grid sozinho, você imagina assim, ah, quero montar um grid a cada 150 pontos, e deixar um stop lá embaixo, aqui, você monta, é só configurar, tá vendo? 01020408, você vai montar o gridzinho aqui, beleza? Ó, essa função, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida, eu tô à disposição, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? e se tiver alguma dificuldade, pode mandar pra mim, que eu tô aqui pra ajudar, beleza? Quem não segue nosso perfil do Instagram, a gente tem um perfilzinho aqui, onde eu posto os resultados, posto conteúdo, tô sempre ativo aqui com as pessoas, tá ok? Além também do nosso canal no Telegram, onde eu posto conteúdo aí, diariamente relevantes pra você, beleza? É isso aí, sucesso pra você, e bons trades. Tchau, tchau.